Nós já aprovamos mais de 80 projetos discutidos e aprovados com rendimento excelente e estamos preocupados sim com as questões do município dia a dia. Por isso que nós estamos aqui. Esse momento é muito importante a minha compreensão da Câmara. Não foi a toda a nossa empresa que o bairro se sente. Foi a importância que nós damos para os bairros e para os distritos de nosso município. Nós já tivemos em Gênero de Ribeiro e no Mar do Centro reuniões excelentes e estamos aqui hoje com a forma de mostrar trabalho. de prestação de contas e de ouvir a proposta. Então quero agradecer a todos vocês, vejam bem, agradecer aos servidores da Câmara pela organização, todos vocês que estão aqui, que são muito importantes para o funcionamento da casa, aos colegas vereadores do apoio e do atentivo deste ano, ao convidando meu colega José Dereck, do Bloco da Cidade, muito sucesso também na internet, obrigado José Dereck pela cobertura. Obrigado de novo e um grande abraço especial. Eu gostaria de uma salva de mãos para o nosso padre, o padre Marcelo, nosso querido amigo. Vou passar a palavra ao padre Marcelo e agradecer ao público pelo espaço que ele tem inserido para trabalhar e exercer a minha produção de pediatra aqui no pastoral da criança, o qual eu tenho muito orgulho e está sendo muito orgulho bom para participar com as famílias mais carentes. Obrigado pelo espaço e agradeço o público. Vou passar a palavra para a senhora. Doutor Fernando, caros vereadores, nosso espaço aqui hoje é um pouco crítico, mas é que nós estamos cegando espaço para o CD, eu estou louco para que esse ano a reforma e a sessão de crédito é um pouquinho meio compulsada. Mas são situações que devem ser que é necessário satisfazer a disposição da grama da prefeitura e o que a gente pode hoje levar em contato. Gostaria de afirmar um compromisso com os vereadores, com a forma municipal, com a prefeitura, naquilo que eu venho com o povo destes marcos que nós lidamos, nós estamos juntos. Eu e o Papa, a oportunidade, nós estamos para abraçar a causa para o bem de todos. Foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo defendeu, é isso que nós vamos tratar para que todos não tiverem muito, me chamem a atenção, o profissional da criança trabalham muito sobre isso. No capítulo 10 de Jó, versículo 10, eu vi que Jesus Cristo disse a mim, para que todos tenham vida e vida com a criança. Mas eu vi que essa é uma bandeira que nós todos, enquanto povo, enquanto vereadores, devíamos tocar, porque todos aqui no planeta, essa é a nossa bandeira, Jesus que estava com a criança. Deus possa restaurar o trabalho com vocês, aquilo que vocês fazem, nós sabemos as dificuldades, as dificuldades, as dificuldades, alguma coisa, a gente pensa em alguma coisa, mas não depende se está agente, né? Mas aquilo que a gente faz, a gente tem consciência e aquilo que nós fazemos. Então, que vocês, a gente exerça a função de vocês, com a alegria, com a transparência e também com o processo de equilíbrio no trabalho. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite para vocês, muito obrigado. Boa felicidade, só o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.